Olá meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, vamos aí aos palpites do dia 14 de fevereiro de 2024, amanhã que é dia do gato, dia do cavalo e também o dia da borboleta. Então tá aí a 756 do dia, aí do gato, dia uma bonita do cavalo e 9143 e a 820 aí do cachorro, tá aí algumas duplas, gato e borboleta, gato e cavalo e cavalo e borboleta. Amanhã as dezenas dominantes 1441, 1144, os bichos do dia, gato, borboleta, cavalo e burro. Tá aí três milhares boas para o Jogão Invertido e tá aí algumas centenas. Lembrando que amanhã não haverá federal, né? Federal vai ser só no sabadão mesmo, amanhã vai ser PT normal. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupo, ó, gato, cavalo, borboleta, galo, tigre e cachorro. E agora na coluja eu vou de 0050 do galo, 8756 do gato, 9143 aí do cavalo, 9820 aí do cachorro e 6604 do avestruz. Lembrando que é sempre bom julgar valendo o duque. Beleza? Forte abraço a todos aí e boa sorte!